Música Presidente da República organiza a recepção anual da diplomata estrangeiro Cira. Presidente da República José Ramizorta organiza a recepção diplomática anual INB Halibur Membro Corpo Diplomático Estrangeiro Cira na Agencia Internacional Nevema Calaum São e Timor-Oeste. O objetivo é ter oportunidade para a comunidade diplomática Cira envolver direita ao líder Timor-Oeste e a situação social e cultural para desenvolvimento na União. Timor é uma das 10 melhores no mundo. Eu estou en um puzzle. Mas, de qualquer forma, eles são independentes, eles decidiram. Mas isso é só para dizer muito obrigado à comunidade internacional, e aos nossos amigos que vêm para nos ajudar no início, 20 anos atrás. E obrigado a Momboto Xananias. Com sua extraordinária magnanimidade, wisdom, liderança, nós optamos para reconciliência e curtir os seus homens após um longo conflito, onde todos os homens, muitos homens, morreram. E assim como em qualquer conflito. Então, nós rejeitamos tribunais especiales, e nós optamos para a curtir os os homens e a reconciliência. Nós temos, e no discurso, o Primeiro-Ministro Cairala Senano Guzmão explica, a cooperação dia com a nasão Siria e o mundo, acontece também no Timor-Oeste, a relação dia com a nasão Jouto, não sai, a defensor da justiça, não dignidade humana e o mundo. O princípio guiado da nossa polícia fornecedora é ser amigos com todos e inimigos com os conhecimentos. Enquanto nós podemos ser uma nela pequena, nós acredito que nós temos uma história poderosa e uma história para contar sobre a reconciliência, como o anteriormente mencionou aqui. A construção da paz e a importância do diálogo. A importância do diálogo. Agora nós estamos olhando para o mundo, e nós podemos ver, na Ucrânia, em Gaza, a lei que houve força para promover a tua vida. Muito importante. E a cerimônia apresenta a nossa identidade timorneã nessa cultura, e a sua exposição etnográfica, na artística, na verdadeira tradição antiga, costume, hábitos, na prática, na nossa apresenta gastronomia, no produto local, na cidade. Joânico Vicente, Adérito Ximenez, Xiamen. Adérito Ximenez,